Olá, já me estou a rir. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um direto do vosso amigo Lajinha. Já é a terceira vez que eu estou a tentar entrar em direto aqui convosco. Estamos no Recinto do Centenário, aqui na Sociedade Recreativa e Dramática Éborense, na cidade de Ébora. Um lindo Recinto, temos aqui o bailarico bem composto e agora vamos já à música que o pessoal está à espera. Inscrevam-se no canal Lajinha Oficial aqui no YouTube, ativem as notificações e não percam os próximos vídeos. Inscreva-se também aqui embaixo, tem os links para se inscreverem na minha página no Facebook e no Instagram, está bem? Não percam o pintado do que para que isso vai passando, que há sempre muita atividade. Agora vamos ao bailarico. Bora malta amiga, já descansámos um bocadinho, o sol já foi ver ali qualquer coisa, é verdade. E agora vamos à valsinha do Vale das Éguas. Vocês já ouviram falar nesta música, não ouvidam? Já, não, já? Olha, quero-vos dizer que este CD que eu tenho aqui hoje à venda, é o meu último CD e também incluí esta música. Voltei a gravar porque muita gente pediu, voltei a gravar esta música, portanto este CD tem esta música. Agora vamos à valsinha do Val das Éguas, está bem? Quer ver o sol tudo a bailar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo começou naquela noite Quando sempre nos encontrámos Você me olhou e olhei em você E muitos olhares nos tratávamos Quando de repente Vá disse em mim Você me deixou e eu beijei você A partir daí Tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria Mais um pouco Me entreguei Me iniciei E agora estou tão dependente Do meu corpo Quero ouvir Ah, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria Mais um pouco Me entreguei Me eniciei Me eniciei E agora estou tão dependente Do meu corpo Olha lá Cuidado Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando Vi que era apenas fantasia Do que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me empreguei, me visei E eu estou independente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me empreguei, me visei E agora estou independente do teu corpo Agora podem mais tarde? Sim ou não? Podem, podem! Salve, mas eu! Agora em Portugal há muitas lojas dos chineses Então eu fui fazer um curso chinês Para vos ensinar agora nesta música Vamos aprender? Vai lá! É muita fácil E em português E em português? Olha lá! Olha lá! La, 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 la O que se diz? Nha, 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 nha La, 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 la Aí eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependendo do teu corpo Vocês aprenderam no instante, é uma beleza, sim senhora Sim senhora doutora, já vou estudar Vou estudar que é para ser doutor também 35, 146 Vai tudo estudar, vai tudo estudar Sublime É que eu não dou conta da gaita Sublime, sublime Laurindo, eu não me chamo Rick Chamo-me Ricardo, está bem? É o meu nome Ora meus amigos, então a próxima música É para indicar a todas as mães E todas as avós aqui presentes Está bem? Onde é que estão as mães e as avós? Passa barulho! Está aqui uma senhora que eu digo assim Onde é que está a mãe? Ela diz que está aqui Onde é que está a avó? Está aqui Então é a mãe e a avó Boa avó Dizem que sim Dizem que sim Dizem que sim É especial Então esta música é uma música muito bonita Para dedicar a estas pessoas Que são muito especiais na nossa vida Às nossas mães e às nossas avós Toda a gente a partilhar A partilhar o quê? O par Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dizem que sim 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 Para te pedir, minha mãe, ao meu amigo Querida mãe, o que te passa e não volta mais Vens a chamar-te em todo o meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Vem aí, viva, viva Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Porque já sei que esta via é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Esta saudade é tão forte, tanta vez O tempo passa, riramente passa Mas não apaga o que eu sinto, mas seja lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há que diga que a vida sempre foi assim Que dava tudo para poder voltar atrás Para ter o tempo, minha mãe, até a minha Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Hoje estou a arte, a gente tudo pode conversar Venha, mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, pela tua mão Bala! Bala, Alho! Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois já sei que esta via é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Esta saudade é tão forte, tanta vez O tempo passa, riramente o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto, mas seja lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há que diga que a vida sempre foi assim Que dava tudo para poder voltar atrás Para ter o tempo, minha mãe, até a minha Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas eu chamarei de tudo e fora o coração Acabei de preocupar, não me levá-las Perida mãe, pela tua mão É verdade pessoal, esta música também está aqui presente neste novo CD O CD tem 19 músicas, dá para tocar 40 horas seguidas É isso, muito obrigado Mas tu acha que é só ser uma música? O Lentejano é você? Sim, o Cowboy é Lentejano Ah, é bonita também Às vezes eu toco isso Toco o meu acordeão E a minha vida com paixão Sou da planície dourada Eu sou da terra do tri Anda, vem brincar comigo Às vezes eu toco isso Diga Tango, já vai Não vai perguntar isso outra vez Ai que eu não estou com toda esta gente hoje Vamos dançar mais uma, pode ser Vai lá Escuta uma coisa, eu tenho calor, vocês não têm calor Sim, senhora É só tirar Muito obrigado As vezes podia ter dois As vezes podia ter dois Agora vamos lá pular um bocadinho Vai lá Meu amor pediu um beijo Para que eu dê-lhe um beijo Fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo, não se vejo, linda. Fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo, não se vejo, não se vejo. Ai, mais abaixo, diz ela, mais abaixo é que eu gosto. Ai, mais abaixo, diz ela, mais abaixo é que eu gosto. Então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo na boca. Então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo na boca. Ai, mais abaixo, diz ela, mais abaixo que eu pico louca. Ai, mais abaixo, diz ela, mais abaixo que eu pico louca. Virou! Então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no seio. E então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no seio. Ai, mais abaixo que diz ela, mais abaixo que eu sei. E aí, mais abaixo que diz ela, mais abaixo que eu sei. Virou! Então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no seio. E então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no seio. Ai, mais abaixo, diz ela, mais abaixo que não há frio. E aí, mais abaixo que diz ela, mais abaixo que não há frio. Virou! Então, eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo nos pés iguais. E então, fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo nos pés iguais. Ai, mais acima, me disse ela, por valhão, já foste para baixo de mais. Ai, mais acima, me disse ela, por valhão, já foste para baixo de mais. Vai, vai! Então, eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo nas canelas. Ai, mais acima, me disse ela, por valhão, já foste para baixo de mais. Ai, mais acima, me disse ela, ai, mais acima que são elas. Ai, mais acima, me disse ela, mais acima que são elas. Bora lá! Então, eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo nos pés iguais. E então, eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo nos pés iguais. Ai, mais acima, me disse ela, mais acima ao aparelho. Ai, mais acima, me disse ela, mais acima ao aparelho. Ela, mais acima, me disse ela, por valhão, já foste para baixo de mais. Ai, mais acima, me disse ela, por valhão, já foste para baixo de mais. Mas, eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo nos pés iguais. Ai mais acima me disse ela, oh lojinha não sejas trouxa Ai mais acima me disse ela, oh lojinha não sejas trouxa Então nunca fui mais acima e dei um beijo na brilha Então nunca fui mais acima e dei um beijo na brilha Ai mais acima me disse ela, oh lojinha não sejas trouxa Ai mais acima me disse ela, oh lojinha não sejas trouxa Olhei para o cinto indicado, o meu coração parou Olhei para o cinto indicado, e o meu coração parou Do outro beijinho do lado, só aí é que amandou Do outro beijinho do lado, só aí é que amandou Olha aí está o fato do beijo! Trabalho! Ai não dou não, era toda noite Vamos lá! 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 Agora vai soltar então, o quê? Por menos se entra em cada esquema solteiro assim Posso ir partir na palhação? Passa o barulho! Boa, boa, boa! Vamos lá ver aqui uns comentários. Diz assim a Beatriz Cartacho. Ricardo Lajinha, hoje não houve a valsa do Val das Éguas. Quem é que lhe disse Beatriz? Diga-me lá. Está no início deste direto. A menina tem que depois puxar o direto para trás para ver. Está lá, está lá. Dona Maria! Ô, Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha, Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a ousadia, essa menina é um desejo de ser. Deus pintou em João ou fora do Céu. O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levado não pra casa Dona Maria deixou namorar a sua filha Faz-me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo seu Dona Maria deixou namorar a sua filha Faz-me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo seu E dos pintores do amor é o que seu Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa muita gente me aloquei E camisa larga com o amor é pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas tem dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levado não pra casa Dona Maria deixou namorar a sua filha Faz-me desculpa na ousadia Que essa menina é um desejo seu Dona Maria deixou namorar a sua filha Faz-me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo seu Que eles pintou em João A flor ao briseu Ei! 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 Deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa na outra filha Essa alegria que o desenho não tem E os pintores não vão for ao pincel Bora! Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e sentir o seu calor E ouvir a sua voz E ficar no fim a sol Nos trestar e respirar e fazer amor Até no sol ganhar Até no sol nascer E vai chover Cinco dias chegará E vai passar o furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias chegará E assim vai agarrar A nossa chama E vai chover Cinco dias chegará A passar o furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias chegará E vem assim vai agarrar A nossa cama E vem assim vai agarrar A nossa chama E vem assim vai agarrar A nossa chama E vem assim vai agarrar Uau! Não senhora, então Que gente uma coisa dessas Isto é como a gente Quando estamos nos carrinhos de choque Eles oferecem mais uma moedinha E a gente fica todos contentes Aqui é igual no bailarico Quando se toca duas músicas de seguida Sem parar Se o par for bom É bom Se o par não apostar É que é pior Realmente não tinha pensado Nesse Ah, até mas olha Se o par não apostar Olha, pisa aos pés todos Olha Amanhã logo descansa Não, eu não toqueça Não faz parte do meu reportório Sim, sim Os sonhos meninos É que tem que ler É assim que constela Investigar Todos cometi São macarrão Eles não aproveitavam Eu não posso Eles não treinem Eu não devo Eu não tenho Olha, agora a próxima música Se eu tivesse alguém para tocar na minha gaita Queria dançar, é daí eu Tango de cor, cor de rosa Mas há rosas de outra cor Rosas brancas também rosas Jornalas também rosas Este tango é só o fulgor Não tango é de saudade Nem pôr-la sabrinha A cantar com o que reza Nem passa um tango à tristeza E nem ver as saudades minhas O tango é romance É fantasia O tango é cor Porque hibria O meu tango é estranho Saber da cor do mar É o passo da dança Que nós vamos dar O tango é azul Por do ar O tango é verão Porta noiva no altar Meu traveste Tu és só o cor do morango És a luz do sol doente Tango, tango Tango feliz Tu és vida Águarela multicolor Tu és bola colorida Uma bolita e uma tecida A passar de flor e flor O meu tango é de saudade Esfolho-me à boquete Eu sei, eu sei, eu sei que és sincera Uma alegria checa de cor São ciúmes e timonera O tango é romance É fantasia O tango é cor Cor equilibria O meu tango é esperança A ver a cor do mar É o passo da dança Que nós vamos dar O tango é azul O amor do ar O tango é verão Cor da noiva no altar O meu tango é verde Não é só o cor do morango É de luz do sol doente O tango Cor da noiva no altar O tango é romance É fantasia O tango é cor Cor equilibria O meu tango é esperança A ver a cor do mar É o passo da dança Que nós vamos dar O tango é azul Cor do ar O tango é verão Cor da noiva no altar O meu tango é triste Tu és só o cor do morango És a luz do sol doente O tango é branco Epa! Cor da noiva no altar O tango é branco Cor da noiva no altar É fantasia É fantasia O tango é cor Cor equilibria O meu tango é esperança A ver a cor do mar É o passo da dança Que nós vamos dar O tango é azul O luar O tango é branco Cor da noiva no altar O meu tango é ardente Tu és só o cor do morango És a luz do sol doente O tango, o tango O meu tango é ardente Tu és só o cor do morango És a luz do sol doente O tango, o tango O tango é a luz do de O tango é o tango 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 Pego o tango Pego o tango Boa boa Muito obrigado Pois é pessoal Uma criança A correr no palco É muito perigoso Vocês nem imaginam Imaginam que tropeça num fio qualquer E que destrói algum Dos instrumentos Que está aqui no palco É tudo bastante Dinheiro E é o meu material de trabalho Portanto, aqui no palco não pode haver crianças a correr Não é verdade? É isso mesmo Ainda por cima, as crianças estavam a tirar o chinelo Umas às outras e o chinelo veio parar aqui em cima Pronto Acham que é bonito? Eu não acho Ainda por cima Para aí, agora digam-me lá Alguém aqui gostava de ser cigano? Eu gostava de ser cigano Olha, se a barraca não desse de um lado Montava a barraca do outro Então não é? Ia mais o burro E pronto Era ou não era? O maior burro que lá ia era eu Ora, se além de não irmos lá dançar Gostava, gosto da raça cigana É o nome desta música Gostava também toda a gente a dançar, está bem? Está bem? Está bem? Gostava também toda a gente a dançar, está bem? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Que é ser fiel do de casa Amar e cantar o palo Ai, que cigana Que é ser fiel do de casa Amar e cantar o palo 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 Oh, olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Oh, olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Ai, sim, cigana É sempre isso e voltada É sempre e dedicada Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana É sempre e dedicada Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Oh, olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gelinte e Vejam eρέ場 Calma, olé, gostava de ser criado Amém. 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 É, agora eu vou tocar uma música que elas vão ficar todas malucas. Amém. 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 E hoje a cantar, em cada canção, água e saudade no meu coração Criança que fui, e homem que sou, e nada mudou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me nasceu Não vou recordar, aquele cantinho, e os sonhos de menino E hoje a cantar, eu não posso esquecer Aquele lugar que me nasceu, não vou recordar, aquele cantinho, e os sonhos de menino E hoje a cantar, eu não posso esquecer, aquele lugar que me nasceu Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi Fim feliz do amor, mas no fundo do amor, a vida que eu nunca pedi Fim feliz do amor, a vida que me nasceu, e hoje a cantar, em cada canção, água e saudade no meu coração Criança que fui, e hoje a cantar, eu não posso esquecer, aquele lugar que me nasceu E hoje a cantar, eu não posso esquecer, aquele cantinho, e os sonhos de menino E hoje a cantar, eu não posso esquecer, aquele lugar que me nasceu E hoje a cantar Eu não posso esquecer Aquele lugar Que vive e crescer É um bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E os sonhos de menino E os sonhos de menino Uau! Tony, Tony, Tony É Tony! Estão a procurar a música Como é que era? Olha! Não vou tocar a que você quer Mas vou tocar uma lá ao lado Está bem? Não é a que você quer É a outra Boa! A Tony não vai lá amanhã à feira? Não! A Tony não dá português A estrada está livre Eu também sou Ah é? Boa! Não, pá! Eles aqui não deixam Não deixam, é verdade? Não deixam Deixa, mas não é assim Nem a mim Nem a ninguém Nada Diga Olha, está a ver aqui a ordem? Eu sou o cowboy Eu sou feliz Com a vida que levo Não é um fio É uma alegria Toco e aula Trato o lugar E é dos palminhos Que eu caso queria E tenho um cão Que eu vou a favor Que eu venho com os oriás Com a frisca Abre a terra Com o meu cantor E o meu rango Eu vou lá Fiz que dias Boa vez Que se amare Que o meu Deus já se foi Eu sou o cowboy Eu sou o cowboy Encontrado no meu cabal Com a sua banho Eu sou o cowboy Eu sou o cowboy As caminhas de amor Para cantar a minha amada Que mergada Que mergada Eu sou o cowboy E no meu montinho Uma mulher que tem o ar Eu sou o cowboy Eu sou o cowboy Eu sou o cowboy Eu sou o cowboy Por isso Por isso Eu não vou embora Abrá-me a porta Tens a respirar E o cantor Canta a sangue A hora Eu sou o cowboy Que mergada Vem os meus filhos Que se amare E a noite Para este leitado E os seus queridos E a sangue A minhas filhas Boa vez Que esse amare Que me amare Já se foi Eu sou o cowboy 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 Faço o canto E este amor Para cantar a minha amada Quando me mergada De mergada Eu sou o cowboy Eu sou o cowboy O cowboy E dane a paz Que me alegria Que eu não sou o cowboy Evelt O cowboy Nem me flock Estão Vamos jantar fora, ver-te visando lá no final O meu remédio está controlado, a maldade e não há surpresa Durmo nas velhas, estou muito descansado Pois o meu tempo tem um GPS e o próprio desampar Aqui o meu tempo já se foi Eu sou tão longe, eu sou tão longe Durmo nas velhas, estou muito longe Eu sou calói, eu sou calói Faço cantigas de amor para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Só fiz do meu amizade, olhei-me tanto ao Eu sou calói, calói alente já Eu sou calói! E aí Música 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 Ah, e no chão, o chão faz doer as costas, não? É melhor no colchão, então. Já que estou a pedir. É toda noite, hein? É hoje? Então vamos lá mais uma, vamos lá mais uma. Esta agora já é muito, muito antiga, se calhar só o pessoal mais antigo é que conhece isto. Mas a minha avó diz assim, mas é tão linda. É. A minha avó é bonita, mas a música, a música, a minha avó é mais bonita que a música. Mas a minha avó não está aqui. Hoje eu acordei com saudade de você. Veja aquela foto que você me apertou. Sempre naquele banco da pracinha, só porque foi lá que começou o nosso amor. Sinto que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão E foram tão tristes sonhos que até emodeceram E aí, eu fiz esta canção Todo mundo! A mesma fraça, o mesmo vento As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, tudo é igual Mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma fraça, o mesmo vento As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, tudo é igual Mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim O mesmo jardim Nãoολa achieving uma frиновada Mas estou tão triste E foi só que eu quero te dizer E foi em uma perder A coisa a final Os montos enquanto Mas também nasce Esses com falta Hoje eu acordei e cançou da vida em você Beijei naquela forma que você me ofereceu Sempre naquele banco da Brasília Só porque o trabalho começou o nosso amor Sempre os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristores que até imodeceram Foi aí que eu fiz esta canção A mesma traça, o mesmo banho As mesmas flores, o mesmo jardim É igual, mas estou tão triste Porque não tenho um ocimento de mim Hoje eu acordei com soldados de você Beijo naquela forma que você me ofereceu Sempre naquele banco da Brasília Só porque foi lá que o nosso amor começou Sempre os passarinhos todos me reconheceram Sempre tiveram toda a minha solidão Ficaram tão tristores que até imodeceram Foi aí que eu fiz esta canção Foi aí que eu fiz esta canção A mesma traça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você ao pé de mim Ficaram tão tristores Ficaram tão tristores que até imodeceram A mesma traça, o mesmo banco E as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perdoe de mim A mesma traça, o mesmo jardim 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 Apesar, o mesmo jardim A mesma traça, 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 o mesmo jardim O mesmo jardim A mesma traça, o mesmo jardim O mesmo jardim A mesma traça, o mesmo jardim A mesma traça, o mesmo jardim Ouê, 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 ouá Quando o seu futuro é de te mostrar Por um tempo, ai, ai, ai Ela abrigou, a montanha parou Pra ver o futuro daquela mulher O povo adorou, a prova ficou Correja-se o futuro e a minha aldeia O povo adorou, a prova ficou Correja-se o futuro e a minha aldeia Correja-se o futuro e a minha aldeia Ora, aí está. Uma já foi. Agora temos de ser muito rápidos. Aproveitem dançar agora, depois não digam mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Porque não vai haver mais nenhuma, mais nenhuma, mais nenhuma Porque é até às duas, até às duas, até às duas, ok? Muito obrigado. Amém? Obrigado. Vamos todos dançar mais uma. Obrigado. 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 Eu não te avisei para não pedir músicas. Não te avisei para não pedir músicas. Não disse? Eu disse assim. Aproveitem, agora já não vai haver mais nenhuma. Olha a outra. O autocarro já passou e ela quer montar-se no autocarro em andamento. Olha, meia música. Meia música. E quando toca o punaná, vamos gritar, braços no mar. Como é que é? Vai lá. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Como é que é amanhã à porta do centro de saúde? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É que é? Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Rei que manda a falar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Salve, beijinhos e abraços até breve Sejam muito felizes Não se esqueçam Passem lá pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram Larginho oficial Beijinhos e abraços até qualquer dia Se alguém quiser tirar uma foto Pode vir agora tirá-la uma foto, tá bem? Vamos lá Boa noite a todos, obrigado Tchau, obrigado por estarem desse lado Não se esqueçam de se inscreverem no Facebook, no Instagram e no Youtube Lajinha Oficial Beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo Vá valho